E essa é a nossa DVD janela ZZ Acordei sem te ter Quando ele viu que você foi embora Não pensou duas vezes Fez a mala na hora e foi correndo te encontrar Procurando cantinho pra morar Me apaixonei pela sinceridade de um sorriso Pelo brilho de um olhar Pela chance que o acaso me deu De te ter e te amar Você tem a chave do meu coração É a porta aberta da minha paixão Então entra sem bater Porque eu sou louco por você Você tem a chave do meu coração É a porta aberta da minha paixão Então entra sem bater Porque eu sou louco por você Louco por você Quando ele viu que você foi embora Não pensou duas vezes Fez a mala na hora e foi correndo te encontrar Procurando cantinho pra morar Me apaixonei pela sinceridade de um sorriso Pela chance que o acaso me deu De te ter e te ter e te ter e te amar Você tem a chave do meu coração É a porta aberta da minha paixão Então entra sem bater Que eu sou louco por você Você tem a chave do meu coração É a porta aberta da minha paixão Então entra sem bater Então entra sem bater Que eu sou louco por você Louco por você Quando faz amor Se olha no espelho Será que você gosta mesmo de mim Vai me dizer que é para sempre Isso é amor Ou uma doce mentira Uh, baby Mas quando está só Se morde de amor Rolando na cama Chama o meu nome Eu não quero tocar em você Eu não quero tocar em você, oh, baby E fazer seu jogo vai me deixar louco Sei que você pensa o amor é do seu jeito Coração quebrado e orgulho inteiro Que eu sou louco Amar assim Jamais dizer adeus A grande surpresa Viver assim A se morde de amor Quando faz amor, se olha no espelho Será que você, gosta mesmo de mim? Vai me dizer, que é para sempre Isso é amor, ou a doce mentira Eu não quero tocar em você, oh baby E fazer seu jogo vai me deixar louco Sei que você pensa o amor é do seu jeito Coração quebrado e orgulho inteiro Amar assim Chama dizer adeus A grande surpresa Viver assim A se morder de amor A se morder de amor Chama dizer adeus A grande surpresa Viver assim A se morder de amor É só me recompor Mas eu não sei quem sou Me falta um pedaço teu Preciso me achar Mas em qualquer lugar estou Rodando sem direção Eu vou Me sigo sem radar Voando a procurar Quem sabe um indício teu Queimando toda a fé Seja o que Deus quiser Eu sei Que a mágoa é um mundo Sem você Você me entorpeceu E desapareceu Vou ficando sem ar O mundo me esqueceu Meu sol escureceu Vou ficando sem ar Esperando você voltar É No cego sem radar Voando a procurar Quem sabe um indício teu Queimando toda a fé Seja o que Deus quiser Eu sei Que a mágoa é um mundo Sem você Você me entorpeceu E desapareceu Vou ficando sem ar O mundo me esqueceu O mundo me esqueceu O sol escureceu Vou ficando sem ar Esperando você Escrevendo minha própria lei Desesperadamente eu sei Tentando aliviar Tentando não chorar Por mais que eu tente esquecer Memórias e me enlouquecer Minha sentença é você Você me entorpeceu Você me entorpeceu E desapareceu Vou ficando sem ar O mundo me esqueceu Meu som escureceu Meu som escureceu Meu som escureceu Vou ficando sem ar Esperando você voltar 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 A noite passa devagar Estou aqui deitado só No tic tac do relógio Me aqueço com o seu lençol Gostaria de saber Onde você está Hoje a noite Você não vai acabar Sozinho Amor Eu sempre estive sozinho Eu nunca me importei Até lhe conhecer E agora Você me escolhe Como deixá-la sozinha Como deixá-la sozinha Como deixá-la sozinha A noite passa devagar Estou aqui deitado só No tic tac do relógio Me aqueço com o seu lençol Gostaria de saber Onde você está Hoje a noite Você não vai acabar Sozinho Amor Eu sempre estive sozinho Eu nunca me importei Até lhe conhecer E agora Você me escolhe Como deixá-la sozinha Como deixá-la sozinha Como deixá-la sozinha Como deixá-la sozinha A noite passa devagar Estou aqui deitado só Coração Diz pra mim Por que é que eu fico Sempre desse jeito Coração Não faz assim Você se apaixona E a dor é no meu peito Pra que que você foi Se entregar Se na verdade Eu só queria Uma aventura Porque você não para de sonhar É um desejo e nada mais E agora o que é que eu faço Pra esquecer tanta doçura Isso ainda vai virar loucura Não é justo Entrar na minha vida Não é certo Nem deixar a saída Não é não Agora aguenta coração Já que inventou essa paixão Eu te falei que eu tinha medo Amar não é nenhum brinquedo Agora aguenta coração Você não tem mais salvação Você apronta Esquece que você Sou eu E agora o que é que eu faço Pra esquecer tanta doçura Isso ainda vai virar loucura Não é justo Entrar na minha vida Não é certo Não é certo Nem deixar a saída Não é não Agora aguenta coração Já que inventou essa paixão Eu te falei que eu tinha medo Amar não é nenhum brinquedo Agora aguenta coração Você não tem mais salvação Você apronta e esquece que você Sou eu Sou eu Eu sei Tudo pode acontecer Eu sei O nosso amor não vai morrer Vou pedir Vou pedir aos céus Você aqui comigo Vou jogar Vou jogar no mar Vou jogar no mar Flores pra te encontrar Você diz Não sei por que você disse adeus Não sei por que você disse adeus Você me deu Vou pedir aos céus Você aqui comigo Vou jogar no mar Flores pra te encontrar Você diz Você diz Que eu Eu digiro Você diz Eu digiro E eu Eu digiro oh Oh, yeah, 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 yeah Quem não lembra dessa? Essa maltrata, bicho! Vano, valente! Não há amor para mim não, você estava mentindo Diga logo que não me amou, que não gostou de mim Não sente amor por mim Quais as armas que encontrar pra fazer seus encantos Derramar seu amor em mim, mas não gostou de mim Não sente amor, me fere e me risca de amor Me foge, não me alimenta Não sabe que já me conquistou Agora estou sofrendo Me fere e me risca de amor Me foge, não me alimenta Não sabe que já me conquistou Agora estou sofrendo Quais as armas que encontrar pra fazer seus encantos Derramar seu amor em mim, mas não gostou de mim Não sente amor, me fere e me risca de amor Me foge, não me alimenta Não sabe que já me conquistou Agora estou sofrendo Me fere e me risca de amor Me foge, não me alimenta Não sabe que já me conquistou Agora estou sofrendo Agora estou sofrendo Agora estou sofrendo Como pude um dia me apaixonar por você Como pude um dia me envolver com alguém assim Tão diferente de mim Tão nem aí pra sonhar Porque tem que ser assim Bem que podia mudar Se é errando o que se aprende Eu aprendi com você Só se sabe o que é bom Quando conhece o ruim Graças a Deus teve fim Graças a Deus teve fim Viver sofrendo não dá Faça um favor pra mim Nem venha me procurar Não perco mais um dia de sol Nem deixo que a tua sombra me assuste Nem pense que eu fiquei na pior Não venha me procurar Desilude Você me entristeceu sem saber Eu tive que mudar Já foi preciso Se é errando o que se aprende Eu aprendi com você Só se sabe o que é bom Quando conhece o ruim Graças a Deus teve fim Graças a Deus teve fim Desilude, você me entristeceu sem saber Eu tive que mudar, foi preciso Teu segredo roubou o meu sorriso Não perco mais um dia de sol Nem deixo que a tua sombra me assuste Nem penso que eu fiquei na pior Não vem me procurar, desilude Você me entristeceu sem saber Eu tive que mudar, foi preciso Teu segredo roubou Teu segredo roubou Teu segredo roubou o meu sorriso Meus pés não tocam mais o chão Meus olhos não veem a minha direção Da minha boca saem coisas sem sentido Você é o meu farol E hoje estou perdido O sofrimento vem a noite sem pudor Somente o sono ameniza minha dor Mais e depois? E quando o dia clarear Quero viver do teu sorriso, teu olhar Eu cubro o mar pra não lembrar você E o vento me traz o que eu quero esquecer Entre os soluços do meu choro eu tento te explicar Com seus braços é o meu lugar Contemplando as estrelas Minha solidão Aperta forte o peito é mais que uma emoção Esqueci do meu orgulho pra você voltar Remaner esse amor sem luz sem ar Perdi o jogo e tive que te ver partir E a minha alma sem motivo pra existir Já não suporto esse vazio, quero me entregar Ter você pra nunca mais nos separar Você é o encaixe perfeito do meu coração E o teu sorriso é a chama da minha paixão Mas é fria madrugada sem você aqui Só com você no pensamento Eu cubro o mar pra não lembrar você E o vento me traz o que eu quero esquecer Entre os soluços do meu choro eu tento te explicar Com seus braços é o meu lugar Contemplando as estrelas Minha solidão Aperta forte o peito é mais que uma emoção Esqueci do meu orgulho pra você voltar Remaner esse amor sem luz Meu ar, meu chão é você Mesmo quando fecho os olhos Eu cubro o mar pra não lembrar você E o vento me traz o que eu quero esquecer Entre os soluços do meu choro eu tento te explicar Com seus braços é o meu lugar Contemplando as estrelas Minha solidão Aperta forte o peito é mais que uma emoção Esqueci do meu orgulho pra você voltar Remaner esse amor sem luz Aperta forte o peito é mais que uma emoção Esqueci do meu orgulho pra você voltar Aperta forte o peito é mais que uma emoção Esqueci do meu orgulho pra você voltar Se tiver precisando de amigo pra desabafar Se for alguma coisa comigo vamos conversar Eu não quero correr o perigo de um dia você me deixar E escolhi você pra ser minha mulher E sou tão fiel a nossa relação Pelo amor de Deus se for insegurança Tira do teu coração Vem! Já é tarde vamos nos deitar Se quiser conversar na nossa cama Porque sei que tudo isso passa Você me abraça e a gente se ama Eu não vou te trair com ninguém Meu amor você tem minha palavra Porque tudo que um homem precisa Eu tenho em casa Essa noite eu notei que você demorou pra dormir Caminhou pela casa, ligou a TV Eu ouvi você sussurrando Chorando baixinho pra não me acordar Se tiver precisando de amigo pra desabafar Se tiver precisando de amigo pra desabafar Se for alguma coisa comigo vamos conversar Eu não quero correr o perigo de um dia você me deixar E escolhi você pra ser minha mulher E sou tão fiel a nossa relação Pelo amor de Deus se for insegurança Tira do teu coração Já é tarde vamos nos deitar Se quiser conversar na nossa cama Porque sei que tudo isso passa Você sei que tudo isso passa Você me abraça e a gente se ama Eu não vou te trair com ninguém Meu amor você tem minha palavra Porque tudo que um homem precisa eu tenho em casa Já é tarde Já é tarde vamos nos deitar Já é tarde vamos nos deitar Já é tarde vamos nos deitar Se quiser conversar na nossa cama Porque sei que tudo isso passa Você me abraça e a gente se ama Eu não vou te trair com ninguém Meu amor você tem minha palavra Porque tudo que um homem precisa eu tenho em casa Eu não vou te trair com ninguém Meu coração bate ligeiramente apertado Ligeiramente machucado Caiu tão fundo nessa emoção Primeira vez que o amor bateu de frente comigo Antes era só uma amiga Agora mudou tudo de vez Será que você sente tudo que eu sinto por você? Será que você sente tudo que eu sinto por você? Será que é amor? Tá tão difícil de esconder Não quer Olha o que você sente tudo que eu sinto por você? Olha o que o amor me faz Fiquei tão bobo, fiquei assim Nada será capaz de apagar esse amor em mim Meu coração bate ligeiramente apertado Ligeiramente machucado Caiu tão fundo nessa emoção Primeira vez, o amor bateu de frente comigo Antes era só uma amiga, agora mudou tudo de vez Será que vou você sentir tudo que sinto por você? Será que é amor? Tá tão difícil de esconder Olha o que o amor te faz Te deixa sem saber como agir Quando ele te pega Não tem pra onde você fugir Olha o que o amor me faz Fiquei tão burro, fiquei assim Nada será capaz de apagar esse amor em mim De apagar esse amor em mim De apagar esse amor em mim Eita que essa maltrata de marra, rapaz Prepara o coração Machuca, né, Valente Fala que o amor me faz Fala que entendi errado Que não teve a intenção de terminar Fala que foi sem querer Foi da boca pra fora um ato sem pensar Fala que ainda guarda dentro do fundo do peito Uma louca paixão Fala que ainda me ama Fala que ainda me ama Que não é ninguém sem o meu coração Fala eu vou entender Que bateu solidão Que só pensa em me ver Fala amor eu preciso ouvir De você Que ainda me quer Que foi um mal entendido Entre um homem e uma mulher Fala que entendi errado Que não teve a intenção de terminar Fala que não teve a intenção de terminar Fala que foi sem querer Foi da boca pra fora um ato sem pensar Fala que ainda guarda dentro do fundo do peito Uma louca paixão Fala que ainda me ama Que não é ninguém sem o meu coração Fala eu vou entender Que bateu solidão Que só pensa em me ver Fala amor eu preciso ouvir De você Que ainda me quer Que foi um mal entendido Entre um homem e uma mulher Fala eu vou entender Que bateu solidão E só pensa em me ver Fala amor eu preciso ouvir Fala amor eu preciso ouvir De você Que ainda me quer Que foi um mal entendido Entre um homem e uma mulher Fala bebê Fala bebê Fala pra mim Meu coração Sem direção Voando só por voar Fala amor eu preciso ouvir Fala amor eu preciso ouvir Fala amor eu preciso ouvir Que eu estou ouvir Fala amor eu preciso ouvir Se eu não te amasse Se eu não te amasse tanto assim Talvez não visse flores Por onde eu vim Dentro do meu coração Hoje eu sei, eu te amei No vento de um temporal Mas fui mais, muito além Do tempo do vendaval Dos desejos, num beijo Que eu jamais provei igual E as estrelas não se dão Se eu não te amasse tanto assim Talvez perdesse os sonhos dentro de mim E vivesse na escuridão Se eu não te amasse tanto assim Talvez não visse flores por onde eu vim Dentro do meu coração Se eu não te amasse tanto assim Talvez não visse flores por onde eu vim Dentro do meu coração Coração Eita, que essa maltrata Chorando eu fiquei Quando me deixou Estou com frio e Preciso desse amor Seu amor é o sol Sem ele eu não vivo Vem amor Tu és meu paraíso Eu parei de viver Não vivo sem você Fica comigo Agora é só parar pra pensar E se preparar para amar A vida é assim Chorando eu fiquei Quando me deixou Estou com frio e Preciso desse amor Seu amor é o sol Sem ele eu não vivo Vem amor Tu és meu paraíso Eu parei de viver Não vivo sem você Fica comigo Agora é só parar pra pensar Agora é só parar pra pensar E se preparar para amar A vida é assim Eu parei de viver Não vivo sem você Fica comigo Agora é só parar pra pensar Agora é só parar pra pensar E se preparar para amar A vida é assim Te via com o coração fechado Com medo da tristeza Com medo da tristeza do passado Andando no caminho da razão Você apareceu na minha vida Abriu a porta pra uma saída São coisas que não tem explicação De repente eu me entreguei Não lutei Não resisti Quando menos esperava O teu perfume tava aqui E espalhado Espalhado pelo ar Me chamando pra deitar E morrendo de saudade Te encontrei Essa alegria Essa alegria Essa alegria É o amor É o amor De repente eu me entreguei Não lutei Não resisti Quando menos esperava Quando menos esperava O teu perfume Tava aqui E espalhado pelo ar Me chamando pra deitar E morrendo de saudade Te encontrei No meu lugar Meu amor Levei tanto tempo Para encontrar Alguém que chegasse Pra me libertar Me entreguei de novo A mais quem diria Meu amor Esse sentimento No meu coração Veio pra acabar De ver sua solidão Outra vez Sentindo essa alegria Meu amor Levei tanto tempo Para encontrar Alguém que chegasse Pra me libertar Me entreguei de novo A mais quem diria Meu amor Esse sentimento No meu coração Veio pra acabar De ver sua solidão Outra vez Sentindo essa alegria É o amor Eita amor Hoje eu preciso te encontrar De qualquer jeito Nem que seja só pra te levar Pra casa Depois de um dia normal Olhar teus olhos De promessas fáceis E te beijar a boca De um jeito Que te faça rir Que te faça rir Hoje eu preciso te abraçar Sentir teu cheiro De roupa limpa Pra esquecer os meus anseios E dormir em paz Hoje eu preciso ouvir Qualquer palavra tua Qualquer frase exagerada Que me faça sentir alegria E estar vivo Hoje eu preciso tomar um café Ouvindo você suspirar E dizendo que eu sou o causador Da tua insônia Que eu faço tudo errado Sempre Sempre Hoje eu preciso de você Hoje eu preciso de você Com qualquer humor Com qualquer sorriso Hoje só tua presença Vai me deixar feliz Feliz Só hoje Hoje eu preciso ouvir Qualquer palavra tua Qualquer frase exagerada Que me faça sentir alegria Quem está vivo Hoje eu preciso tomar um café Ouvindo você suspirar E dizendo que eu sou o causador Da tua insônia Que eu faço tudo errado Sempre Sempre Hoje Preciso de você Com qualquer humor Com qualquer sorriso Com qualquer sorriso Hoje Só tua presença Vai me deixar feliz Feliz Só hoje Hoje Preciso de você Com qualquer humor Com qualquer sorriso 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 Só tua presença Vai me deixar feliz 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 Só hoje Você me dizia que a gente combinava Mas era de um outro alguém que ainda gostava E pra não me ver chorar Resolveu desistir Me deixar Eu sofri demais Porque já tinha um sentimento E por um tempo Que fiquei jogado ao vento Mas outra pessoa surgiu E então resolvi Arriscar Foi legal A gente foi se conhecendo Nada mal E logo foi se entendendo Percebi Que ela foi se apaixonando E aí Eu vi que algo foi mudando Mas meu coração não quis Se entregar Eu vi que as lágrimas vão e vem Como as ondas no mar vem e vão E sem querer eu fiz a mesma coisa que você Mas só agora eu fui entender Será que um dia isso vai passar Ou será que vai ser sempre assim Eu esperando por alguém que você não vai voltar E desprezando quem gosta de mim Você me dizia que a gente combinava Mas era de um outro alguém que ainda gostava E pra não me ver chorar Resolveu desistir Me deixar Sofri demais Porque já tinha um sentimento E por um tempo Que fiquei jogado ao vento Mas outra pessoa surgiu E então resolvi Arriscar Foi legal A gente foi se conhecendo Nada mal Logo foi se entendendo Percebi E ela foi se apaixonando E aí Eu vi que algo foi mudando Mas meu coração não quis Se entregar Eu vi que as lágrimas vão e vem Como as ondas no mar vem e vão E sem querer eu fiz a mesma coisa que você Mas só agora eu fui entender Será que um dia isso vai passar Ou será que vai ser sempre assim Eu esperando por alguém que você não vai voltar E desprezando quem gosta de mim Eu vi que as lágrimas vão e vem Como as ondas no mar vem e vão E sem querer eu fiz a mesma coisa que você Mas só agora eu fui entender Será que um dia isso vai passar Ou será que vai ser sempre assim Eu esperando por alguém que você não vai voltar E desprezando quem gosta de mim Por onde quer que eu vá vou te levar pra sempre A culpa não foi sua Os caminhos não são tão simples Mas eu vou seguir Viagem e pensamento Numa estrada de ilusões que eu procuro dentro Do meu coração Toda vez que fecha os olhos é pra te encontrar A distância entre nós não pode separar O que eu sinto por você Não vai passar Um minuto é muito pouco pra poder falar A distância entre nós não pode separar E no final Eu sei que vai voltar Por onde quer que eu vá vou te levar pra sempre A vida continua Os caminhos não são tão simples Os caminhos não são tão simples Temos que seguir Viagem e pensamentos Numa estrada de ilusões que eu procuro dentro Do meu coração Toda vez que fecha os olhos é pra te encontrar A distância entre nós não pode separar O que eu sinto por você Não vai passar Um minuto é muito pouco pra poder falar A distância entre nós não pode separar E no final Eu sei Eu sei E no meu coração Onde quer que eu vá Onde quer que eu vá Sempre levarei O teu sorriso e meu olhar Toda vez que fecha os olhos é pra te encontrar A distância entre nós não pode separar O que eu sinto por você Não vai passar Não vai passar Um minuto é muito pouco pra poder falar A distância entre nós não pode separar E no final Eu sei que vai voltar 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 Muito a sua falta Muito a sua falta Muito a sua falta Volte amor Volte amor Eu não mereço este castigo E pode até brigar comigo Mas não me deixe nessa solidão Volte amor Eu sinto a falta dos seus beijos E vim matar O meu desejo Tirar essa dor De dentro do meu coração Vem Ei Ei Eu sou demais Eu sou demais Volte amor, eu não mereço esse castigo E pode até brigar comigo, mas não me deixe nessa solidão Volte amor, eu sinto a falta dos seus beijos E vem matar o meu desejo, tirar essa dor de dentro do meu coração Volte amor, eu sinto a falta dos seus beijos Impossível entender o que fiz, eu já nem sei mais Não deu E agora dói lembrar, não consigo disfarçar Doeu Toda vez que paro pra pensar, não consigo me conter Dói no peito, a saudade faz chorar Eu já tentei te esquecer, eu já tentei me conformar Em outra alguém a procurei E desisti de te encontrar Só por você me apaixonei Só em teus braços quis morar Eu não sei onde foi que eu errei Se eu errei Se eu errei me dizem que Não dá pra adivinhar Já não dá mais pra viver Você tem que me escutar Não faz assim Nossa história pode ter Não feliz Eu já tentei te esquecer Eu já tentei me conformar Em outra alguém a procurei E desisti de te encontrar Só por você me apaixonei Só em teus braços quis morar Eu não sei onde foi que eu errei Eu já tentei te esquecer Eu já tentei me conformar Em outra alguém a procurei E desisti de te encontrar Só por você me apaixonei Só em teus braços quis morar Eu não sei onde foi que eu errei Eu já tentei Eu já tentei Eu já tentei Eu juro que eu tentei